Saiu uma grande atualização na versão de beta testes do CS2, eu tô aqui pra mostrar pra vocês porque olha, o CS mudou cara, o meta do CS vai ser diferente, o jeito como a gente jogava CS não vai ser mais o mesmo e eu vou mostrar pra vocês as principais novidades e coisas que poucas pessoas estão comentando tá, a respeito dessa grande atualização que vai realmente mudar o jogo por completo tá, principalmente essa página aqui de loadout, ela é muito importante, ela vai refletir muito como o jogo vai ser jogado daqui pra frente e também eu quero entrar rapidamente aqui na Mirage que agora é o novo mapa da beta testes do CS2, substituindo a Dust2 e tá bonita a Mirage cara, cê é louco vários sistemas novos, eu vi ali na nota de atualização, a gente vai ter um sistema chamado VAC Live pra banir os cheaters no meio da partida cara, isso vai ser sensacional ó, um novo menu de compra, inclusive permite se você der um misclick em comprar algo errado, dar um reembolso tá, e devolver uma arma, se você não tiver usado ela ainda tá, então se você comprou errado aqui o CS9, você devolve né, caso você tivesse dado um tiro aqui, você já não consegue devolver a arma, então esse é um novo sistema, um adeus a compra do menu antigo né, aquela compra do menu que era uma roda cara, adeus velho, adeus, não tem mais aquilo, tá bem valorantizado né, e antes da partida começar você vai ter que decidir quais serão as 15 armas que você vai equipar, são essas 15 armas que você tem à disposição aqui pra comprar cara, inclusive ó, a Zeus aqui indicando que galera, tá vindo esquina de Zeus, o vídeo que eu fiz aí eu acho que vai ter mais base ainda com essa atualização que acaba de sair, eu sei que vocês estão curiosos pra ver aqui essa Mirage, eu quero dar uma espiadinha no palácio e daqui a pouco eu volto aqui no mapa, tá bonito cara, na moral, iluminação ambiental, global illumination, sei lá o termo que é, eu acho que é global illumination, cara, fez o mapa ficar sensacional nas partes que eram mais escuras, ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins, então use o skinsmonkey.com, use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Pois bem, vamos falar a respeito do loadout e dessa nova situação aqui que a gente vai ter que entender pra jogar o CS no futuro, porque a gente não pode mais ter todas aquelas armas disponíveis, a gente tem que começar, assim como era no CSGO aqui não tem nenhuma mudança, tá, com uma pistola inicial, então no lado CT você escolhe IP2000 USP, lado TR só tem a Glock, só que a mudança já começa aqui nas outras pistolas, você pode usar 4 pistols do lado TR, 4 pistols do lado CT, e aqui já começa a diferença, porque no CSGO você não poderia, por exemplo, utilizar a 5-7 e a CZ ao mesmo tempo, você tinha que escolher entre uma delas, o mesmo vale pra desertigo e R8, você tinha que escolher entre uma delas, agora se você quiser, você coloca desertigo e R8 também. É claro que indo direto ao ponto, o combo que mais funciona aqui é sempre ter uma PZ50, que é uma pistola muito boa se você tá quebrado, e uma diga, se for pra fazer um round econômico, pra mim a Tec9 é muito boa, e a CZ não justifica muito ter ela, mas a do Alberetas não funciona muito pro meu estilo de jogo, então eu montaria um equipamento dessa forma, onde eu posso ter tanto a CZ quanto a Tec9 do lado TR, e do lado CT eu posso ter tanto a 5-7 quanto a CZ, eu acho que é um novo gameplay, e vai ficar bem interessante, você ter uma opção mais de pistol, agora, na parte de mid-tier, as armas mid-tier, foi assim que eles chamaram na gringa, eles juntaram duas categorias de arma, e você vai ter que equipar apenas 5, então eles juntaram todas as subredadoras e as armas pesadas, e você tem que escolher 5 delas, então assim, algumas armas vão ter que ficar de fora, cara, e aqui também tem uma diferencinha, né, porque você tinha que escolher entre MP5 ou MP7, do lado CT, e do lado TR também era a mesma história, agora eu acho que pensando bem assim, você sempre vai levar, do lado TR, uma MAC-10, como já era mesmo, né, e uma UMP, eu acho que essas duas não podem faltar, e aí você fica aberto a escolher 3 armas situacionais, dependendo do mapa, colocar ali uma shot, dependendo do mapa, porque não, você colocar uma rambo, eu acho que essa mudança não é tão grave assim, de você só poder escolher 5 armas, entre todas as subredadoras e as armas pesadas, cara, grande mudança tá realmente nos rifles, mano, antes você não podia colocar M4A4 e M4S, tinha que escolher entre uma delas, e há muito tempo a galera já comentava a respeito de ser um pouco chato, de que seria legal ter a opção de comprar as duas, e agora nós temos, claro, sacrificando uma outra arma, que provavelmente vai ser o que? do lado CT, a AUG, cara, você jogar fora ali a AUG, pra você ter M4A4 ou M4A1S, é uma situação muito interessante, ou se você não for o AWPer do time, não for dropar a ALP, não for aquele jogador do time que constrói uma banca pra dropar pros outros players, mano, lasca essa ALP, coloca uma ALG aí, você tem todos os rifles bons disponíveis pra você, e se você quiser apelar ainda mais, você coloca a SCAR aí no lugar da Scout, mano, fica OP, velho. Já do lado TR, boatos estão rolando por aí, de que talvez a gente venha a receber uma arma pra competir com AK, tá? Não vou entrar em detalhes, mas é possível, porque aqui ficou um pouco fraquinho, né, a seleção do lado TR, e você praticamente não perde nada, cara. A única escolha que você faria aí, seria entre a Krieg ou a Sniper Automática, tá ligado? O resto eu não mexeria em nenhum item. Bom, o Twitter do CS2 falou que o som da Famas foi alterado, realmente foi alterado, parece que ela tá atirando uma bala de plástico, né, ó, tá um som um pouco mais suave, eu diria, menos arma, mais brinquedo. E também tivemos uma alteração nas Smokes, na forma como ela se comporta. A primeira informação que tava ali nas notas é que a Shotgun abre um rombo maior agora na Smoke, não tanto, e que a HE destrói a Smoke por menos tempo. Essa dissipação, ela ocorre por apenas alguns segundos ali, né? Tinha uns bugs também durante essa beta, mas eu acho que eles consertaram, que dependendo do fogo que você tava, você não conseguia enxergar dentro da Smoke direito atirando. Mas eu acho que esse bug era algo só do início da beta, e realmente foi interessante eles darem, sei lá, uma nerfada na explosão da HE. Ó, dissipa por um pouquinho de tempo e a Smoke já volta, eu acho que fica um pouco mais justo. E, pois bem, galera, a Mirage está incrível, cara. Que mapa sensacional, velho. A gente deu uma espiadinha aqui no palácio e, cara, só coisa boa, só novidade boa. Vou dar uma voltinha aqui nesse mapa e, bom, basicamente, cara, a Cersei 2 traz efeitos mais realistas, uma iluminação que encontra os locais antigos do mapa, não deixando eles tão sombrios. Vamos dar umas piadinhas nesse meio aqui rapidão. Ó, massa demais, cara. Cê tá doido. Aparentemente aqui também a Liga, ó, bem mais iluminada o rato. Bem mais iluminado aqui dentro. Muito mais legal, né? Essa parte aqui era muito escura, cara. Era bem pior mesmo. Subindo aqui, olha que legal. Onde era bem escuro, agora tá bem mais claro, né? Tá bem iluminado mesmo o mapa. Pô, me traz uma sensação de um jogo mais moderno, realmente. E, provavelmente, vamos ter aqui também um tapete B. Olha, bem mais claro, muito mais iluminado. Você consegue enxergar melhor, tá ligado? Cara, isso daqui tá bom demais. Vamos ver o mercado. Com certeza, muito mais claro também, ó. Uau, velho. É outro jogo, galera. Mano, gostei demais mesmo da Mirage no CS2. Porque eu não sou tão fã da Dust2, não, mano. Mas, ó, realmente o jogo está um pouco mais valorantizado. Você pode segurar agora um CTRL esquerdo aqui, por exemplo. E você já compra e o negócio já joga pro seu aliado. Já podia, né, você dropar rapidamente uma arma pro seu aliado. Mas não tava aqui no menu. Tão na cara, né, informando realmente como é que funciona. Se eles fizessem aquele sistema lá de você comprar uma arma direto pro seu parceiro, ia se copiar um pouquinho demais o valorante. Mas, ó, cara, no geral, o formato de roda faz um pouco de falta pra mim. Mas você pode continuar comprando com os comandos. Isso é bom, né? A gente tem todas aquelas mudanças que a gente já sabe. Agora não tem mais Skybox lá em cima. Então, Flash Ving passa em qualquer lugar. Smoke também. Tem uma novidade também. Aparentemente, se você queima uma galinha, cara. É tipo Minecraft, tá ligado? Ele dropa um frango assado, cara. É como se você tivesse com a espada da Minecraft com efeito de fogo. Que pô é essa, mano? Eu não entendi se isso aqui é um negócio da beta ou vai ficar fixo pra sempre no CS2. Fala sério, é uma referência ao Minecraft, né? Ou tô maluco? Você joga a molotov na galinha. Ixi, deu errado. Vou empurrar a galinha pro fogo. Pô, é essa, cara? Não é possível que isso aqui ia ser essa, mano. E, ah, já quase ia me esquecendo, cara. Olha só que legal. No CS2, se você atirasse aqui nesse buraco, você ia quebrar a porta aqui. Agora você pode atirar nesses buracos, cara. Isso é muito legal. Inclusive, ali no Moscou, ó, você acertava um tiro ali no espaço vazio. Você quebrava de qualquer forma, mano. Não tinha como você acertar o tiro no inimigo lá fora. Muito bom. Agora o mapa está realmente mais realista. Só falta você dar um tiro aqui na parede e sair um tijolo fora. E o que é meio controverso, né? Que é o sisteminha aí de Tick Hate. Aparentemente eles deram uma melhorada e agora o jogo é pra estar mais liso. Pois bem, galera, essa foi a miragem no CS2. Ela está sensacional. Com destaque aqui pra essa parte do palácio que está muito boa. Particularmente achei esses reflexos no chão do palácio muito convincentes, tá? O jogo está muito real. E essa iluminação geral me traz uma vibe de um jogo mais alegre. Eu sinto que eles conseguiram transmitir muito bem essa leveza do novo CS2. Um jogo um pouco mais infantil, um pouco pra todos os públicos e não apenas para o público adulto. E por isso temos essas novas tendências, esse loadout, essa opção de apenas 15 armas. E um novo meta, sem dúvidas, onde a gente vai ter M4A4 e M4A1 sendo usadas a qualquer momento na partida. E pra mim esse vai ser o principal diferencial do CS2. Se você quer uma arma mais silenciosa e com menos munição, você compra M4A1S, cara. Você vai ter uma vantagem em confrontos com um cara ou dois caras. Vai poder jogar em situações onde você precisa ficar mais stealth e não fazer barulho. Com uma arma mais adequada pra esse tipo de batalha. Mas se em um certo round a estratégia do seu time mudar e você for aquele player selecionado pra comprar um M4A4 e segurar o bomba site B sozinho, por exemplo. Sem contar com a ajuda de ninguém do L e tal. Simplesmente tendo que segurar esse bomba aqui por conta própria. É muito melhor você ter 30 munições caso apareçam 5 TRs pulando aqui da janela do tapete. Portanto, essa é a grande diferença que nós vamos ter no CS2. A M4A4 sendo possivelmente muito mais utilizada. Porque você não precisa fazer um sacrifício de ter apenas a M4A1S durante o jogo inteiro. E nos momentos que vale mais a pena investir um pouquinho mais pra ter essas 10 munições a mais. E dar conta aí de múltiplos inimigos sem ter que recarregar. Isso vai ser muito bom, cara. É um novo CS, é um novo meta e eu estou ansioso pro CS2. E espero vir apenas em julho, tá? Eu acho que com essa nova versão aqui, eles vão conseguir testar os últimos detalhes que eles precisam. E aperfeiçoar a versão final do jogo pra que ela possa ser lançada pra todos em julho. Galera, a gente se vê na próxima. Não esquece de deixar um like aí no vídeo. E eu estou ansioso demais pro CS2. Comenta aí embaixo o que você achou, as suas opiniões a respeito das atualizações. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Falou. Falou.